A paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Esta foi a primeira saudação de Jesus Cristo após sua ressurreição. Os discípulos estavam reunidos com medo ainda, porque haviam passado por momentos difíceis, vendo seu mestre sendo assassinado. Quem já passou por uma situação traumática, sabe o que é perder o chão. Uma situação de dor, sabe o que é ficar desorientado, sem rumo. Assim, a primeira coisa que Jesus falou, quando apareceu aos apóstolos reunidos foi, a paz esteja convosco. Os apóstolos logo em seguida se alegraram, mas ainda não haviam entendido o que significava tal saudação. E mais uma vez Jesus falou, a paz esteja convosco. E segundo o Evangelho de São João, no mesmo dia da ressurreição, após falar da paz, ele faz o que? Sopra sobre eles o Espírito Santo. A paz está ligada profundamente à vinda do Espírito Santo. Em uma outra passagem bíblica, do próprio Evangelho de São João, quando Jesus falava da vinda de um paráclito, um outro paráclito, um advogado, ele falava também do Espírito Lógico, e ali ele dizia também, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Mais uma vez, o desejo e o sopro da paz está ligado diretamente à vinda do Espírito Santo. E se Jesus nos dá uma paz, que somente ele dá, que não é igual a do mundo, existe aqui meus irmãos, dois conceitos de paz totalmente diferentes. O mundo promove uma paz, que nem sempre é a paz vinda do Espírito de Deus. A paz muitas vezes conquistada a partir de muitas guerras, isto não é paz. Esta é a paz que o mundo promove, onde o mais forte se coloca em cima do mais fraco, com seus armamentos, com as suas leis, isto não é paz cristã, é a paz do mundo. A paz que Jesus nos dá é uma paz diferente, uma paz que envolve todo o nosso coração, que nos converte, aquela sensação de angústia dos apóstolos, traumática da morte de Cristo, a paz tira deles todo o sentimento de vingança, de raiva, porque a paz ali estava ligada automaticamente à descida do Espírito. Eu não posso, com um ardor, uma violência dentro de mim, e dizer que isso estou promovendo a paz. É errado. Pode ser a paz do mundo, não a paz divina. Meus irmãos, o homem, o ser humano por si só, ele não consegue produzir a paz. O homem tem desejo, todos nós temos desejos, vontades, e mesmo que eu tenha uma vontade boa, daqui a pouco estou fazendo errado. É segunda-feira, eu começo minha dieta. Três dias depois, quatro dias depois, você tem toda a boa vontade. Acabou. Você tem uma vontade, eu não vou fazer mais isto. Prometo para mim. Daqui a pouco, estou eu lá, fazendo a mesma coisa. O homem, o ser humano, ele tem muitos desejos, sim, de paz. Mas ele por si só, ele não consegue, não consegue produzir os efeitos que a graça e a paz de Deus nos dá. Nós somos fracos, meus irmãos. E o bonito ouvirmos hoje, na leitura primeira, não sei se você pôde prestar bem atenção, aqui nós temos uma bela passagem da palavra de Deus, onde São Paulo confessa as suas fraquezas. O que ele diz aqui na leitura, e é muito importante nós também termos este sentimento, esta vontade, na verdade, esta consciência. Diz aqui São Paulo, Estou ciente que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Quem é que nunca faz isso? Eu sei qual é o certo, eu sei como deve fazer, mas não consigo. Faço o mal que não quero, muitas vezes, eu estou cheio de vontade, desejo, mas de repente estou eu lá, brigando, discutindo, repetindo os mesmos erros. Eu sei que é errado, mas eu caio. Faço o mal que não quero, e deixo de fazer o bem que quero. São Paulo, com toda a conversão que ele viveu, a experiência, ainda percebeu nele, o que os teólogos vão chamar de concupiscência. Ou seja, existe ainda em nós, mesmo sendo batizados, uma força que nos leva a pecar. E o pecado fere a paz. Quando não se tem paz, meus irmãos, é porque ali está habitando, demos lugar ao pecado. São Paulo confessa, eu não consigo por mim mesmo, na minha carne, na minha vida, eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu sei o que devo fazer, mas eu sou fraco, eu acabo fazendo mal, acabo sendo grosso, mal-humorado, acabo respondendo as pessoas, eu sei que não deve ser assim. É a infinita luta que existe no ser humano, até a hora de nossa morte. Como resolver isso então? Nos desesperarmos? Achar que realmente não temos condições? Não, amados irmãos. Por isso devemos então suplicar e entrar em contato com Deus. Se Deus, em Jesus Cristo, nos fala, eu vos dou a paz, não como o mundo a dar, devemos então suplicar esta paz que vem dele. O que significa ser paz? Vamos olhar para Jesus Cristo. Olhemos para Ele. No auge da sua cruz, no auge do seu abandono, Ele conseguiu ficar em silêncio. Foi como ovelha ao matadouro e não abriu a boca. Quando alguém te ofende, o que você faz? Já responde automaticamente. Ou talvez você pode aguentar uma vez, duas vezes, mas daqui a pouco você não aguenta mais. É da natureza humana. Por isso devemos clamar a Deus, Senhor, dai-me esta capacidade de aguentar mesmo na minha cruz. E detalhe, Jesus estava sendo injustiçado, morto ali, de forma cruel e não abriu a boca. Isso não é paz? É isso que nos falta, meus irmãos. Ter o controle de nossa carne, de nossos sentimentos, de nossos desejos. E pedir esta paz de Deus, não a paz que o mundo dá. Reconhecendo as nossas fraquezas. Suplicando ao Pai, Senhor, vinde em nosso auxílio. E como eu dizia no início, paz, a vinda da paz, está ligada diretamente à vinda do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que habita em nós. São Paulo estava dizendo na carta aos romanos, vai dizer sobre isto. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por outro entrou a graça. Portanto, nós não podemos mais viver, segundo o homem velho, o Adão, sobre a lei. Devemos viver sobre a graça. A graça. A graça é muito mais do que uma benção. Eu digo isso sempre nos casamentos. Ah, eu vou casar na igreja para poder receber uma benção. Benção. Ela é provisória. Eu posso sair da benção. Bença mãe, bença pai. A mãe me abençoa. Mas daqui a pouco eu estou fora da benção. Eu perdi a benção. A graça de Deus é um poder, é uma capacidade que Deus habita em mim. Deus entra em mim e me dá condições. E essa graça, mesmo que eu ande pelo vale tenebroso, ele jamais sai. Continua. Eu posso, talvez, não solicitar, não querer. Mas ela continua habitando em mim. Essa graça divina. Mas para isso, é necessário que nós reconheçamos que não conseguimos sozinho. E isso para o homem é difícil. Para o ser humano hoje, pós-moderno, homem na atualidade, pedir ajuda é algo difícil. Vivemos uma independência cada vez mais, um individualismo e um fechamento, e cada um consegue resolver as suas coisas, que o ser comunidade e o ser fraternidade e de suplicar é difícil. Quem gosta de depender de alguém? Ninguém. E isso cresce em nosso meio. Mas eu tenho que ter a humildade e a capacidade de quê? De pedir. Saber pedir. O homem pós-moderno não gosta de pedir. Ele consegue. Ele consegue por si só. Os homens, geralmente, nas universidades, nas ciências, homens cientistas, homens de frente, de ponta, não tem o costume apto de pedir. E quando pedem, pedem a si mesmo. Mas não reconhecem que existe uma força, uma graça maior de Deus. Que quer o quê? Ajudar o ser humano, potencializar o ser humano, agir em nós por graça. Por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Simplesmente por isso. Nós não merecemos. Olha o que nós fazemos com a natureza. Olha o que nós fazemos uns com os outros. Olha a violência que cresce. Nós não merecemos. Mas Deus não muda o seu ser, porque nós afastamos dele. Deus continua a nos amar, porque Deus é amor. E não pode não ser amor. Ele continuará sempre. E mesmo que o homem possa ir para o mais distante dele. E como já um dia foi, ele vai até ele na cruz. A cruz, o que significa? É o extremo da maldade humana. E lá Jesus foi. Para resgatar. Para ir ao encontro. Para mostrar ao ser humano. Que lá também ele está e o ama. Reconhecer, meus irmãos, que nós temos uma graça, uma força. Quem nós somos? E o meu conhecimento o que é? Que quantos anos você tem? Trinta, quarenta, setenta, cem? Daqui a pouco você é pó. O que veio antes de você? Como não reconhecer que existe uma força, um Deus maior. Que veio por primeiro. E que nos ama. E que nós estamos aqui simplesmente por amor. Por isso, meus irmãos, devemos reconhecer. Reconhecer estes tempos. Reconhecer o tempo. Sinais dos tempos de Deus. O evangelho de hoje nos fala isso. Jesus, diante dos fariseus, e diz. Vocês sabem reconhecer o tempo. Olha para lá, vem nuvem, sabe que vai chover. Sabe que vai ter seca. Nós olhamos para as naturezas e conseguimos identificar. Hipócritas. Conseguem observar os sinais da natureza. E não conseguem receber e perceber que eu estou no meio de vós. Não conseguem perceber que o Filho de Deus está aqui. E assim, meus irmãos, não reconhecendo, mataram o Salvador. E ainda hoje, não reconhece Jesus. Nós temos dificuldade em reconhecer. Hino da campanha da fraternidade. Entre nós estás. E não o conhecemos. Entre nós estás. E não. Estamos ali junto a Ele. E não o visitamos. Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós. Nos dando o quê? Nos dando paz. Paz para quê? Diante dos nossos traumas. Diante das nossas angústias. Diante das nossas aflições. Das nossas cruzes. Que nós passamos e dores. O que Ele fez? A paz. Paz. Eu te dou a capacidade de passar por isso. Não queira carregar sua cruz sozinho. Perceba que eu... Perceba os sinais da minha presença. E quantos estão querendo sinais milagrosos. Sinais visíveis no céu. Meus irmãos. Isso na história. Acontece e aconteceu muitas poucas vezes. Se pode contar nos dedos das mãos. Um pouco mais. Quantos os sinais visíveis. Tangíveis. Da manifestação de Deus. Algumas aparições marianas. Alguns milagres eucarísticos. Mas a grande parte. Nesses dois mil anos de história. Sem contar a humanidade toda. O modo de Deus agir. É no silêncio. É no escondimento. Deus não quer ser amado. Por aquilo que Ele pode fazer. Mas por aquilo que Ele é. Já pensou? Se você tivesse que buscar o amor de alguém. E essa pessoa. Faz uma coisa para mim que eu te amo. Me prova que eu te amo. Me faz uma coisa que eu te amo. Me dá um presente que eu te amo. Me dá isso aqui que eu te amo. Pelo amor de Deus. Você consegue amar uma pessoa dessa? Se o tempo todo. A minha relação com ela. É de compra e venda. Ou de desejo e troca. Isso não é uma relação frutuosa. Deus quer ser amado. Não por aquilo que Ele pode fazer. Mas por aquilo que Ele é. E eu devo reconhecer. Os sinais dos tempos. Hoje em Roma. O Papa Francisco. Falando sobre esse Evangelho. Olha que bonito que esse homem fala. Homem de Deus. Olha os tempos. O tempo. O tempo muda. Não é verdade? O tempo muda. O tempo não é mais o mesmo. O tempo muda. Todo momento. Todos os anos. Assim também. O cristão tem que mudar com o tempo. O cristão não pode permanecer o mesmo. Há tanto tempo. A igreja tem que aprender a reconhecer os sinais dos tempos. E a igreja é cada um de nós. Nós temos que nos mudar. Sem perder a fidelidade do Evangelho. Perceber os sinais dos tempos. O que o tempo muda. Nós também somos chamados a uma mudança. Eu não posso dizer que já me converti. Que já sei de tudo. Não é preciso mudança. Sempre é preciso mudar. Assim como o tempo muda. E estamos hoje suplicando a graça e a benção de Deus. Para que esse tempo mude. E sabemos muito bem que não é culpa e causa de Deus. É nossa. O nosso modo de agir. O nosso modo humano independente de agir. De não consultar a Deus. De não respeitar a criação divina. Vamos simplesmente montando uns uns aos outros. Colocando cada vez mais. Nos aproximando e não reconhecendo. E não percebendo o cuidado com a própria natureza. Estamos hoje sofrendo. E por isso estamos aqui para aclamar. Por quê? Nós não vamos conseguir consertar tudo. Nós vamos agora o quê? Derrubar esses prédios todos da Praia da Costa. Que faz sombra aqui. Fazer o quê? Voltar a plantar as plantas. Qualquer plantar as árvores. Mas nós estamos usando de rua. Precisamos de alargar as ruas. Porque nós não conseguimos mais andar. Nos locomover. Porque o nosso modo de ser hoje. Um tempo pouco atrás. Não no meu tempo. No tempo de vocês. O lugar principal era o quê? Na cidade. Qual era o principal lugar de uma cidade? As praças. As praças. E quem vai hoje para a praça? Ninguém. Porque a praça tem que dar lugar. A estrada. Para que possamos passar. Além do quê? Da violência que lá se encontra. Nós brincamos aonde? Nas praças de nossas casas. Em nossas TVs a cabo. Nós brincamos com nós mesmos. Somos nós que estamos mudando meus irmãos. E nos afastando do essencial. E por isso estamos aqui para aclamar a misericórdia divina. Senhor. Eu errei. Fui fraco. É verdade que nós somos um nada diante de um contexto geral. Mas em nome do... Aqui. Em nome de Deus. Em nome do povo. Aqui suplicamos. Misericórdia Senhor. Tende misericórdia. Como nós cantamos uma canção. Estou aqui. Por aqueles que creem. E por aqueles que não creem. Estou aqui para poder suplicar. A paz. A paz que é tão sonhada. A paz cantada em tantas canções. Só chegará até nós. Quando eu e quando você abrir o coração para Cristo. Não queira ser independente. Não queira ser independente. A paz está vinculada ao Espírito Santo. Por isso ao clamar o Espírito Santo. Eu clamo a mim. A paz. Nos meus turbilhões. Nas minhas angústias. Ele vem o meu socorro. Ore sempre. Orar não é uma fraqueza. Pelo contrário. Você se dobra. Para que possa levantar. Um novo homem. Uma nova mulher. É verdade que alguns traumas. Algumas dores. Levam tempo para serem curadas. Mas precisamos de que? De uma boa fisioterapia. Quantas cicatrizes. Quantos traumas físicos. Levamos meses. Repetindo o mesmo exercício. Para que possa então. Talvez voltarmos a nossa atividade normal. Que havia sido fraturada. Da mesma forma. As feridas da alma. Precisamos o que? Repetir. 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 Repetir o mesmo exercício. A mesma prece. A mesma graça. Repetir. Repetir e pedir. E pedir a graça. Reconhecendo a sua pobreza. E pedir Senhor. Eu não consigo. Eu não consigo. E repetir. Senhor. Eu preciso de ti. Eu tenho raiva. Eu arrepento. Mas eu preciso de ti. Eu preciso de vós. Para que venha em meu auxílio. Porque sozinho. Eu não alcanço. Eu não consigo. E vou repetindo. 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 E aquele músculo. Vai voltando. Aquela circulação. Vai voltando ao normal. E eu de repente estou correndo. Pegando tudo. Da mesma forma. Nos traumas de nossa vida. Nas angústias. Vou clamando. E de repente. Com o passar do tempo. Vai se transformando. E eu. Vou correndo. Voando. Como águias. Como águias. Voando. Ao encontro. Das pessoas. E de Deus. Isso não é mágica. Isso é Deus. Isso é a paz. Que o homem tanto procura. Quanta gente angustiada. Quanta gente deprimida. Quantas pessoas buscando nas drogas. Nos prazeres da vida. Que possa preencher o seu. A angústia. O vazio do seu coração. Quantos que vão procurar na bebida. Porque estão cansados. Às vezes. Nas vidas em famílias. Dificuldades e problemas de casa. E vão procurar se preencher com a bebida. Ou com outra atividade. Outra coisa. E foge. Só que isso não preenche profundamente. O coração do humano. Ele fica sempre vazio. Sempre vazio. Meus irmãos. Qual sejam nossos traumas. Nossas angústias e dores e cruzes. Peçamos a paz de Deus. A paz que vem do alto. A paz que só Ele pode dar. Eu convido você. A fechar um pouco os teus olhos. Você que nos acompanha pela rádio. Fique no máximo momento que você puder. Se você puder parar um pouco. Pare. E deseje essa paz. Deseje esse autocontrole. Esta graça divina. Senhor Deus. Eu quero fazer o bem. Mas muitas vezes não consigo. Sou fraco. Dá-me a vossa graça. Dá-me a vossa paz. Senhor Deus bendito. Vinde em nosso auxílio. Ajuda-nos a perceber os sinais de vosso tempo. De vossa presença. A paz. A paz está vinculada à vinda do Espírito. Por isso então clamamos também Senhor Deus. Venha ó Espírito de amor. Venha ó Espírito de Deus sobre nós. Sobre nossas vidas. Ajuda-nos Senhor Deus. Em nossas dificuldades. E nossas alegrias. Inunda Pai de amor e bondade. Eu vejo a graça de Deus. O Espírito sendo derramado. Inflamando muitos corações. Não somente aqui. Mas você que está nos acompanhando na rádio. Pela rádio. O seu coração queima agora. O seu coração queima como um fogo. Abraçador. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Deus sabe da sua dificuldade. Deixa Ele ser Deus. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Invada Senhor nosso Deus. Nosso Deus, a nossa alma e o nosso ser. Silencia o teu coração. Em meio a rua sentimos a paz da graça de Deus. Ó Espírito, vem em nosso auxílio. Ele veio e ensinou que o amor conduz à unidade. E que repartindo o pão a paz se faz realidade. Que é preciso muito mais que um poema e um refrão. É preciso que o homem abra o teu coração. A paz que é tão sonhada. Cantada em canções tão lindas. Só chegará até nós. Quando ouvimos a voz do Senhor. Há milhares de memórias Desprezados por aí E há crianças inocentes Que não tem pra onde ir Eu estou presente neles É a mim que rejeitais Se me negais o vosso amor Como quereis ter a paz A paz que é tão sonhada Tá bonito, vamos pedir a graça de Deus Cantada em canções tão lindas Só chegará até nós Quando ouvirmos a voz do Senhor Se hoje fabricais bombas Muitas armas e canhões Muitos mais duros e frios Serão vossos corações Mas é tempo de mudanças De voltar para o Senhor E de se encantar com a vida E o mais forte é o amor A paz que é tão sonhada A paz que é tão sonhada Cantada em canções tão lindas A paz que é tão sonhada A paz que é tão sonhada Você em casa cante Você em casa, onde você estiver cante Pela rádio Cantada em canções tão lindas Só chegará até nós Quando ouvirmos a voz do Senhor Para terminar, pode ser mais forte Vamos ficando de pé e cantando A paz que é tão sonhada Força! A paz que é tão sonhada Cantada em canções tão lindas Só chegará até nós Quanto ouvirmos a voz do Senhor A paz que é tão sonhada